Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade, prova que me ama Arruma as malas e vem-se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem Tá com saudade do beijo gostoso Sentir o teu corpo no meu Namora a distância, dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade, prova que me ama Arruma as malas e vem-se embora Vem, vem, pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Vem se juntar com seu neném Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Cuida de mim que eu cuido de ti também Pega o Guanabara e vem É sucesso nacional, estourou papai Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Pega o Guanabara e vem Quero saber o nome daquela princesa que na festa fiquei Tão louca alucinado Nem lembro o nome Nem o WhatsApp dela eu peguei O gosto do beijo seu sorriso e seu cheiro É a única coisa que na memória vem Nega que beija bem Nega que beija bem Nega que beija bem Me levou além Essa cidade é tão grande pra te procurar Mas dá vontade de sair De rua por rua até encontrar Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Vim na pegada do Raão Queria saber o nome daquela princesa Que na festa fiquei tão louca, alucinada Nem lembro o nome, nem o WhatsApp dela eu peguei O gosto do beijo, seu sorriso, seu cheiro É a única coisa que na memória eu vi Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Essa cidade é tão grande pra te procurar Mas dá vontade de sair De rua por rua até encontrar Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Nega que beija bem, nega que beija bem Me levou além Chama no swing, chama na pressão do paredão Uuuu! 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 Yuuu! JB Diferenciador JB Diferenciador É sucesso Ela sabe que eu não presto e amo a cachorrada Nasci na putaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Ela sabe que eu não presto e amo a cachorrada Nasci na putaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada E é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Uma nega pra você Eu vou tacar, eu vou ralar Uma nega pra você Eu vou tacar, eu vou ralar Uma nega pra você Eu vou tacar, eu vou ralar Uma nega pra você Em nome de TJ do Divulgações de Alagoas Ela sabe que eu não presto e amo a cachorrada Nasci na putaria, me criei na revoada Tá querendo algo sério, mas não tô valendo nada Esse papo de amor pra mim é só fachada Esse papo de amor pra mim é só fachada Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou Te namorar, me comprometer Isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar Uma nega pra você Se tomar vaca, eu sinto muito Tu vai se fuder Alô, meu parceiro Vampeta Batera Meu parceiro Júnior do Saco Tamo junto, hein? Opocho Júnior do Saco Tu vai se tornando E aí Llor Bay Hoje percebo não há mais aquele amor E a nossa história também não sei Só restam recordações de tudo que ficou dentro de nós Pra machucar Pra machucar Rasguei poemas que escrevi Pra não lembrar De tudo que ainda existe em mim Vou suportar A dor da solidão Eu sei Pra não chorar Não quero nem pensar em te ver outra vez Só restam recordações de tudo que ficou dentro de nós Pra machucar Pra machucar Pra machucar Pra machucar Vou suportar A dor da solidão Eu sei Pra não chorar Não quero nem pensar em te ver outra vez Pra machucar Eu sei Para machucar Alô FIGUEL E essa é nossa, o Massa do Show Coração, para de se apaixonar Por quem não te ama, só quer te fazer chorar Ela não te amou do jeito que era pra amar Amando sozinho, desse jeito assim não dá Quantas vezes você chorou, pedindo pra ela te amar E ela nem ligou, em você só quis pisar E pisou, fez o que quis Com você, coração infeliz E pisou, mas não pisa mais Coração acabou nunca mais Eu tô apaixonado, mas agora é pela vida Coração, para de se apaixonar Por quem não te ama, só quer te fazer chorar Ela não te amou do jeito que era pra amar Amando sozinho, desse jeito assim não dá Quantas vezes você chorou, pedindo pra ela te amar E ela nem ligou, em você só quis pisar E pisou, fez o que quis Com você, coração infeliz E pisou, mas não pisa mais Eu tô apaixonado, mas agora é pela vida Meu coração desapaixonou, tá solteirinho na pista Eu tô apaixonado, mas agora é pela vida Meu coração desapaixonou, tá solteirinho na pista Don't you worry, don't you worry, child She has just got a plan for you Don't you worry, don't you worry, now Ela é daquelas que curte uma balada Ela é a top das três amigas gata Ela é daquelas que curte uma balada Ela é a top das três amigas gata Final de semana, ela não fica em casa Com o vestido vermelho, onde passa, ela arrasa Final de semana, ela não fica em casa Com o vestido vermelho Aonde passa, ela arrasa Chamo ela pra sair Eu boto pra girar E no fim da noite o vapo, vapo vai rolar Eu chamo ela pra sair, eu boto pra gerar E no fim da noite o vapo, vai rolar Eu chamo ela pra sair, eu boto pra gerar E no fim da noite o vapo, vai rolar Eu chamo ela pra sair, eu boto pra gerar E no fim da noite o vapo, vapo vai rolar É DJ, é DJ, Diego Oliveira e Deon Simpson Ela é daquelas que curte uma balada Ela é a top das três amigas gatas Ela é daquelas que curte uma balada Ela é a top das três amigas gatas Final de semana, ela não fica em casa Com o vestido vermelho, onde passa, ela arrasa Final de semana, ela não fica em casa Com o vestido vermelho Aonde passa, ela arrasa, chamo ela pra sair Eu boto pra girar E no fim da noite o vapo, o vapo vai rolar Eu chamo ela pra sair Eu boto pra girar E no fim da noite o vapo, o vapo vai rolar Don't you worry, don't you worry, child She has got a flare for you Don't you worry, don't you worry, now Yeah Don't you worry, don't you worry, child She has got a flare for you Don't you worry, don't you worry, now Yeah Esse é o swing Mais gostoso do Brasil E aí, bebê, manda localização E eu vou te encontrar, já preparei o meu caixão Fiquei sabendo que tu gosta de sentar Com carinha de malvada Primeiro você senta com carinha de malvada Agora senta, senta com carinha de safada Agora senta, senta, vai safada Você manda e eu vou sentando com carinha de malvada Você manda e eu vou sentando com carinha de malvada E aí, bebê, manda localização Que eu vou te encontrar, já preparei o meu caixão Fiquei sabendo que tu gosta de sentar Hoje você vai ser minha e vai fazer o que eu mandar E aí, bebê, manda localização Que eu vou te encontrar, já preparei o meu caixão Fiquei sabendo que tu gosta de sentar Hoje você vai ser minha e vai fazer o que eu mandar Primeiro você senta com carinha de malvada Primeiro você senta com carinha de malvada Agora senta, senta com carinha de safada Agora senta, senta com carinha de safada Primeiro você senta com carinha de malvada Primeiro você senta com carinha de malvada Agora senta, senta com carinha de safada Agora senta, senta, vai safada Você manda e eu vou sentando com carinha de malvada Você manda e eu vou sentando com carinha de malvada Pra você eu sento, sento, hoje eu sou sua safada Pra você eu sento, sento, hoje eu sou sua safada É pra tocar no paredão Serra onde sacana Eu tenho um gol quadrado, ela tem caminhonete Eu gosto de pitu e ela bebe long neck Ela tem casa própria e eu moro na kitnet Será que a gente vai dar certo? Ela tem salto alto, eu gosto de rutina Ela é da cidade, mas eu sou caipira Mas se você quiser a gente casa Não tem que ser agora, pensa aí com calma Já pensou? Você de baby doll e a nossa casinha As horas passando, nós dois de coxinha Sem se preocupar na hora de acordar Já pensou? Você de baby doll e a nossa casinha As horas passando, nós dois de coxinha Sem se preocupar na hora de acordar Ela tem salto alto, eu gosto de rutina Ela é da cidade, mas eu sou caipira Mas se você quiser a gente casa Não tem que ser agora, pensa aí com calma Já pensou? Você de baby doll e a nossa casinha As horas passando, nós dois de coxinha Sem se preocupar na hora de acordar Já pensou? Você de baby doll e a nossa casinha As horas passando, nós dois de coxinha Sem se preocupar na hora de acordar Já pensou? Você de baby doll e a nossa casinha As horas passando, nós dois de coxinha Sem se preocupar na hora de acordar E logo em seguida, amor, bom dia Amor, bom dia Amor, bom dia Bom dia, amor Já tô sabendo que tu andou me difamando por aí Mas de madrugada brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor, amor, amor Decide aí, se tu me ama ou larga do meu pé E hoje à noite o pai tá online no rolé Mas só tem um motivo que me prende a você Bandida Que acabou com a minha vida Mas ela tem uma sentada Daquela descarada Faz cara de santa Só que não vale nada Bandida Que acabou com a minha vida Mas ela tem uma sentada Daquela descarada Faz cara de santa Só que não vale nada Por isso que eu não largo ela Chama no piseiro, papai É lixo Chama Já tô sabendo que tu andou me difamando por aí Mas de madrugada brota aqui no meu barraco Pra gente fazer amor, amor, amor Decide aí, se tu me ama ou larga do meu pé E hoje à noite o pai tá online no rolé Mas só tem um motivo que me prende a você Bandida Que acabou com a minha vida Mas ela tem uma sentada Daquela descarada Faz cara de santa Só que não vale nada Bandida Que acabou com a minha vida Mas ela tem uma sentada Daquela descarada Faz cara de santa Só que não vale nada Por isso que eu não largo ela É sucesso nacional Estourou papai Tô pensando muito mais em mim Cansei desse relacionamento Vê se faz um favorzinho pra mim Assim É melhor a gente dar um tempo Cê pensou que eu ia me iludir Te pedir pra sair Te pedir pra sair Te chamar pra voltar Agora vive pousado em mim Assim Não quero mais me relacionar Já tentei de tudo por você Mas você não quis saber E só quis me abandonar E só quis me abandonar Hoje eu tô pensando nos rolês Já larguei de você Eu só quero revoar Eu só quero revoar Já tentei de tudo por você Mas você não quis saber E só quis me abandonar E só quis me abandonar Hoje eu tô pensando nos rolês Já larguei de você Eu só quero revoar Tô pensando muito mais em mim Cansei desse relacionamento Vê se faz um favorzinho pra mim Assim É melhor a gente dar um tempo Cê pensou que eu ia me iludir Te pedir pra sair Te chamar pra voltar Ah tá, ah tá Agora vive pousado em mim Assim Não quero mais me relacionar Já tentei de tudo por você Mas você não quis saber E só quis me abandonar E só quis me abandonar Hoje eu tô pensando nos rolês Já larguei de você Eu só quero revoar Eu só quero revoar Já tentei de tudo por você Mas você não quis saber E só quis me abandonar E só quis me abandonar Hoje eu tô pensando nos rolês Já larguei de você Eu só quero revoar 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 Mas tudo acabou Na minha cama ainda tem o seu cantinho A gente dorme apertadinho Várias loucuras de amor Mas você se deixou levar Com falsas amigas, várias intrigas Acabou tudo em briga Mas você é o meu bebê E eu sou o musão, e eu sou o musão Nós formamos um puta casalzão Volta amor, que eu tô com saudade Eu tô com saudade de fazer amor Volta amor, que eu tô com saudade Eu tô com saudade do meu cobertor É na pegada do pinzeiro Vai, vai A gente tava, foi, quase namorando A gente tava, quase se amando Mas tudo acabou Na minha cama ainda tem o seu cantinho A gente dorme apertadinho Várias loucuras de amor Mas você se deixou levar Com falsas amigas, várias intrigas Acabou tudo em briga Mas você é o meu bebê E eu sou o musão, e eu sou o musão Nós formamos um puta casalzão Volta amor, que eu tô com saudade Eu tô com saudade de fazer amor Volta amor, que eu tô com saudade Eu tô com saudade do meu cobertor 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 Eu tô com saudade do meu cobertor